Você precisa estar atento que Atos dos Apóstolos também não é um livro de história. E, olha, o autor não mentiu para nenhum de nós. O autor foi honesto. Ele botou o termo em grego chamado praxis, que significa o quê? É o mesmo que uma epopeia, ou seja, feitos. Se fosse trazer ao pé da letra, seria assim, os feitos dos apóstolos. Ora, então ele já está falando que ele não está fazendo um livro de história. Ele está falando de feitos. E o termo praxis era utilizado na literatura grega enquanto um gênero literário para também narrar façanhas heroicas. Ora, então não tem nenhum compromisso com um livro de história. O autor de Atos dos Apóstolos, que é o mesmo do Evangelho de Lucas, não é um historiador. Historiador sou eu. Historiador é o André, que já passou aqui no canal, no curso que ele está falando, entre outros. Mas o autor do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que é o mesmo autor, não é um historiador. Isso é esforço teológico para te convencer que aquele texto está falando sobre algo que foi exatamente assim. Só que como é que você desconstrói isso? Quando você começa a ler as cartas, as sete cartas de Paulo, as cartas autênticas paulminas, você começa a ver que o autor de Atos simplesmente cria informações, distorce informações, inverte fatos narrados pelo próprio Paulo. Ou seja, como se a gente dissesse que o autor, quando a gente escolhe falar sobre Paulo a partir de Atos dos Apóstolos, é como se você fizesse dois movimentos. Um, o primeiro movimento é de dizer que o autor de Atos Apóstolos, você dá um diploma de historiador para ele, como se ele tivesse feito uma graduação, um bacharelado, uma licenciatura de História na Nazaré University, foi isso que ele fez. E dois, você faz o esforço de dizer que o autor de Atos sabe mais da vida de Paulo do que o próprio Paulo, que o Paulo é um mutiroso. mas o autor de Atos, não. E detalhe, ele sabe mais sobre o próprio Paulo, não tendo o cinto contemporâneo de Paulo. O texto de Atos dos Apóstolos é datado no século II. O gênero Atos nasce dentro do cristianismo no século II. Nós temos autores, diferentes autores, que comentam sobre a importância e o sucesso do gênero Atos para os cristianismos, entre aspas, populares do século II. Então, tem Fitzmeier, um brasileiro, Daniel Jus, que já passou aqui no curso. deixa eu ver aqui mais quem. Você tem um comentário, introdução ao Novo Testamento, que também fala sobre essa importância do gênero. Fugiu agora o autor, já vai vir aqui. Partiema, tantos outros autores, conjunto de autores que estão falando sobre, situando o gênero Atos a partir do século II. Então, só numa narrativa teológica, numa narrativa de fé, o gênero Atos vai ser deslocado para o século I e como algo que descreve as primeiras gerações cristãs. Mas, historicamente falando, esse texto é um texto que nasce, um gênero literário. Olha de novo eu recorrendo ao corpo dele. gênero literário que nasce no século II. E aí, eu trouxe essa tabela, uma tabela que eu já utilizei algumas vezes, mas eu gosto dessa tabela porque ela é para dar aquele choque de realidade. Por exemplo, se eu perguntar a vocês Paulo, onde nasceu? Vocês, inclusive, vão falar Paulo de Tarso. Só que Paulo fala onde ele nasceu? Não. Se você abrir as sete cartas paulinas, você não tem essa informação. Paulo nunca falou. A gente sabe que Paulo é um autor, um judeu grego, um judeu helenizado, por conta do vocabulário, as informações, o universo literário, as informações que Paulo dá, o localiza dentro da comunidade judaica de diáspora de língua grega. Só em atos, mais precisamente, atos 21, 39, atos 22, 3, que nós temos essa informação. Outra informação, Paulo era um cidadão humano? Pô, Paulo falou alguma coisa sobre isso? Não. Quem fala isso? Atos 22, 28, atos 16, 37. Ou seja, só no século 2, com base em quê? Que fontes são essas que ele está utilizando? não tem. É coisa da cabeça do autor de atos. Paulo tinha a família em Roma. Onde Paulo fala isso? Pô, Paulo escreve uma carta aos romanos. Paulo está querendo ir para Roma. Inclusive, se ele tivesse a família em Roma, por que ele mesmo não foi lá? Por que ele não pediu um parente da família? Alguém? A mãe, irmã, sei lá, periquito, papagaio? para levar a carta era só entregar. Não, ele manda uma diaconisa de sencreia, febe, cheia de dedo para poder chegar em Roma. Eu costumo dizer que a carta aos romanos é quase uma carta de apresentação, currículo vitais. É isso que Paulo está fazendo, sistematizando toda a sua teologia. Estudou os pés de Gamaliel. Pô, cara, se o cara estudou os pés de Gamaliel, por que ele não faz menção a isso? Só tem isso aonde? Em Atos. Atos 22. Paulo, o fariseu. Aí, a coisa começa a mudar. Você tem essa informação em Atos 22, mas você também tem isso em Filipenses 3, 5. Paulo diz e também Paulo usa ideias do farisaísmo. Por exemplo, a crença na ressurreição. É um detalhe que, às vezes, a gente peca, trata como algo menor, mas isso é muito importante para entender o cristianismo paulino e o ingresso de Paulo dentro do cristianismo. Por quê? As pesquisas mais recentes têm apontado Jesus também como um fariseu. Então, as origens do cristianismo estão ligadas ao farisaísmo. Acabei de desconstruir um outro mito com vocês, de que cristãos e fariseus não estão tensionando, ou melhor, Jesus tensionando, brigando com os fariseus. Jesus era o grupo dos fariseus, mas com o movimento, com o crescimento do cristianismo, o cristianismo começa a se desligar das suas origens. Então, as disputas que nós vemos no evangelho de Mateus são históricas sobre Jesus? Não. Elas são históricas sobre o contexto pós-70, ou seja, pós-quedra do tempo de Jerusalém, sobre a disputa entre cristãos e fariseus, e não a disputa entre Jesus e fariseus. Diferente. Paulo fabricava tênis. Pô, onde isso está nas cartas da Paulina? Ele só tem em Atos 18, 1 a 3. E esquece isso. Pô, Paulo, o trabalhador, Paulo até fala que ele pode viver do próprio custo, mas do próprio sustento. Mas o que ele faz? Ele nunca citou. Só em Atos isso aparece. Paulo perseguiu os cristãos nas ideias. Perseguiu mesmo nas ideias? Porque ele fala que é um perseguidor. Isso está lá nas suas cartas. Mas nas ideias, agora, Paulo como perseguidor dos cristãos da, que viviam na diáspora, aí, ok, você tem tanto Filipenses 3,6 como Gálatas 1,2,3. Então, olha como é que o autor de Atos deslocou, alterou a narrativa paulina. Jogou Paulo na Judéia. Paulo vai dizer que vai à Judéia para conhecer os colunas, que é Tiago, Pedro e João. Mas, antes disso, ele não fala que foi à Judéia. Ele não descreve a Judéia. Ele está na diáspora, mais especificamente na região da Síria. Sua conversão foi em Damasco. Olha, atenção a esse detalhe. Sua conversão, ou seja, Paulo deixa de ser um fariseu para se tornar um judeu cristão. Então, ele deixa de ser um judeu fariseu para se tornar um judeu cristão. Em Damasco, olha a preposição aí, em português de novo, vou encher o saco de vocês hoje com o português. Sua conversão foi a caminho de Damasco. A caminho. Ele estava indo, então ele estava saindo, em Atos, ele estava saindo da Judéia e indo para Damasco. Em suas cartas, Paulo estava em Damasco. estava na Síria. E quando a gente também olha as ideias cristãs de Paulo, todas batem com o pensamento cristão das igrejas siríacas, ou seja, da Síria. Nada a ver com Judéia, nada a ver com Palestina. Isso só em Atos 9, 1 a 3. Isso aí eu dei um exemplo de Atos, mas você vê que Atos vai narrar a narrativa de conversão de Paulo três vezes. Eu até já escrevi sobre isso. Era capaz de ressuscitar e operar milagres. Isso só está em Atos 14, a 9. Aqui, Paulo é tão sinistro que ele faz milagres parecidos com o de Jesus. O cara é sinistro. Reproduz os milagres, as façãs de Jesus, só em Atos. E guardem o que eu falei, isso aqui é bacana. Porque, lembre-se, quando eu estava falando sobre o Evangelho de Mateus, eu falei que o gênero do Evangelho é um gênero que nasce no século I e que está ligado a essas façanhas heroicas de Jesus. O gênero Atos já nasce no século II para falar das façanhas dos apóstolos. Então, eu mudo a expressão, eu mudo o termo, mas a ideia está lá. Logo, por isso que eu vou refazer isso aqui, eu vou narrar Atos Heróicos de Paulo e dizer que Paulo é uma continuidade de Jesus. Então, vejam que isso aqui não é por acaso, só está aqui, não está aqui. porque aqui que você tem gênero, tem essa heroicização de Paulo sendo construída nas suas cartas autênticas você não tem. Então, atenção, gênero Atos e o gênero cartas ou o gênero epistolar. Conheceu todos os apóstolos, pô, onde Paulo disse só conhecer, o Paulo vai dizer eu só conheci, não sou, ele vai, ele inclusive diz quando ele vai as ideias, quem ele apenas conheceu. Ele não conheceu todos os apóstolos, isso só em Atos. Ele conheceu apenas Pedro, João e Tiago, e isso ele vai dizer em Gálatas 1, 18, 19, em Gálatas 2, 9. Falar em hebraico, pô, onde ele falou isso? Paulo não dá uma margem de conhecer o hebraico. O universo de citação de passagens da Bíblia hebraica não está no hebraico. Paulo só cita a séptua gita. Paulo pensa com a cabeça de um homem grego, leitor de grego, sendo próprio, então, sendo um típico judeu de diáspora. Por quê? As origens da séptua gita estão ligadas à comunidade judaica do Egito, mais precisamente de Alexandria, porque o grego estava sendo a língua corrente das comunidades judaicas que viviam na diáspora, na região do Egito, na região da Síria. Aquela galera já não sabia mais hebraico. Aquela galera não frequentava o templo de Jerusalém, não estudava, porque alguém pode falar assim, não, mas ele ia lá estudar, foi aí que ele aprendeu o hebraico, estudou lá com Gamaliel. Isso é um mito sobre Paulo, é um mito sobre a comunidade judaica, porque você tem judaísmos, do mesmo jeito que você tem cristianismo, você tem judaísmos. Nós temos textos de filão, nós temos evidências na cultura material que apontam que as comunidades judaicas de diáspora não iam para Jerusalém, ficavam por lá. Raros os casos, quem ia, quem ainda tinha condições financeiras para isso. O próprio Filão tenta fazer um esforço enorme de mostrar a importância ainda do vínculo da comunidade judaica que fala grego, vive na diáspora com Jerusalém. Quem faz essa ponte, essa tentativa de negociar é a família herodiana. Mas isso daí é para quem tem dinheiro. Não há uma evidência que Paulo era rico. Paulo fala que trabalha. O próprio autor aqui entra em contradição, fabricava tenda. Pô, só se ele era um rei da fabricação de tenda para poder estudar lá os pés de Gamaliel. Então, vejam como essa narrativa só se sustenta, no campo mítico, no campo teológico, no campo da fé. Porque se você ler... E olha aqui, o que eu fiz, essa tabela é um exercício básico. Pegar as informações, ler as sete cartas, ir catando tudo o que Paulo fala sobre si e depois fazer uma outra coluna e dizer tudo que Atos Apóstol fala sobre Paulo. Que você vai ver essas contradições, esses silêncios, esses acréscimos. Por quê? Porque o autor de Atos, ele nos dá pistas, ele não diz o nome, mas ele nos diz quem é. O autor de Atos usa com muita frequência o termo temente a Deus, que nada mais é do que um indivíduo de língua grega, politeísta, que resolveu passar a frequentar sinagogas. E nós sabemos muito sobre eles a partir de textos como Cláudio José, a partir da cultura material, tem sinagogas com o nome de tementes a Deus, contribuidores, indivíduos, politeístas, que se encantaram com a proposta de um culto a Yavé, da filosofia, entendem o judaísmo como uma filosofia, que bancam obras, reformas, mandam até dinheiro para Jerusalém, os que podem, os que têm recursos financeiros, mas é como quem vive de aluguel. O que que quem vive de aluguel aí sabe como é que é a vida, como é que a vida é difícil. Todo mês tem conta para pagar, mas na hora de tomar alguma decisão sobre as mudanças dentro do prédio, você nem é convidado. se você for, você sabe que não pode abrir o pio, porque é o dono do apartamento que pode falar, muito embora ele já esteja sem ir ao prédio há uns 15 anos, mas é ele que tem que adaptar, você não. Isso é o temente a Deus. O temente a Deus ele frequenta a sinagoga, ele conhece os textos da Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, paga por obras para reformas, manda dinheiro, mas ele não é considerado um judeu. Por quê? O único caminho vai passando pelo ritual para a séria. E Paulo traz um dado interessante, ele fala assim, olha, você não precisa fazer a circuncisão, porque se você se batiza em nome de Jesus, você já está dentro, você pertence à comunidade. Ora, então, o batismo paulino insere esse indivíduo, indivíduo que estava de fora. E isso torna Paulo, então, um herói dessa narrativa. O texto de Atos é exatamente isso, é esse processo de enaltecer esse herói desses tementes a Deus, que é o caso, o autor de Atos dos Apóstolos, e o remetente, que é o chamado teófilo, que é um termo também, um nome que marca essa origem politeísta do público ouvinte, leitor do texto de Atos dos Apóstolos. Então, pessoal, para ir encerrando aqui para as perguntas, a gente vai vendo como que esse texto, ou melhor, esse conjunto de textos, que são 27 livros do chamado Novo Testamento, não podem ser livros, um, de forma desatenta, dois, sem uma cronologia, três, sem levar em consideração os esforços que a Patrística fez para que a gente aceitasse a leitura, a ordem de se ler e as interpretações que eles construíram sobre esses textos. Então, é uma verdadeira alienação feita sobre esses textos. E é por isso que há tantos mitos em torno dele. É claro que aqui a gente tem mitos em cima de mitos, é camada, extratos, mas extratos de mitos. Mas, pô, para você chegar à historicidade, como eu falei aqui de Paulo, que olha o que sobrou muito pouco, só sobrou Paulo como fariseu, Paulo como perseguidor na diáspora, Paulo em Damasco e Paulo conhecendo Pedro, Paulo e Tiago. Mas, para a gente chegar a isso aqui, a esses elementos históricos, a esses fatos, olha quanta teologia eu tive que desconstruir. São séculos e mais séculos. É como se você tivesse caminhões e mais caminhões com toneladas de areia sendo depositados. E o esforço que a gente precisa fazer é monumental, porque eu estou no século XXI, mas esses textos estão sendo escritos entre século I e II. E já no século II, finalzinho século I, que é quando começa a patrinha, já tem gente mexendo no texto e dizendo como aquele texto tem que ser lido. Então, são 20 séculos de teologia que nos afastam dos fatos, do processo de produção, redação desses textos. E é por isso que é tão difícil você separar fatos e mitos sobre o Novo Testamento. Para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do Livro com a Gente, seja membro do Instituto Ponto Azul clicando no link aí embaixo ou o que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!